A gente fez uma parceria com a rede NAMI, que é uma rede de grafiteiras, mulheres grafiteiras no Rio de Janeiro, que trabalham para promover os direitos humanos das mulheres. Trouxemos cinco delas para Brasília, fizemos uma convocação para grafiteiros e grafiteiras de Brasília, selecionamos 12, fizemos uma oficina para conversar sobre os temas da Plataforma de Ação de Pequim, sobre como a gente faria para comunicá-los através do grafite, de forma positiva, divertida, o que a gente espera que o mundo seja para as mulheres. Em 1995, foi realizada a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, na China, onde os países, os Estados-membros da ONU que estavam presentes, acordaram uma declaração e uma Plataforma de Ação composta de 12 temas, que são os temas que a gente está trabalhando aqui hoje. Cada um hoje aqui está retratando alguma coisa. Ao olhar a tela, tem que passar alguma coisa. Essa é a nossa mensagem. Minha obra se retrata mulheres na pobreza. Eu quero mandar da minha alma jogar para o muro, jogar para a parede e mandar o rosto expressivo do sofrimento, mas com dignidade. Eu escolhi a diversidade de cores que tem no Brasil, a mistura de cores. Hoje eu estou representando esse grafite aqui a mulher no poder militar. Eu escolhi o tema relacionado à mulher e saúde, que representa a força da mulher nos hospitais, nos postos de saúde. Quando a gente pinta na rua e tal, todo mundo que passa vê, então você atinge mais pessoas. Então, acho que é uma forma de expressão fundamental. E para chamar a atenção para essa questão da violência contra a mulher, dos direitos da mulher, eu acho de extrema importância. E o tema da minha obra é as meninas. Na verdade, fala sobre a questão dos direitos humanos mais voltados para as meninas. E eu quis tratar da prostituição infantil. A gente fala muito sobre violência doméstica, violência contra a mulher, mas esquece das nossas meninas. Eu fiquei com o tema de a mulher e a mídia. Aí eu aproveitei a imagem da Carmen Miranda, porque é uma referência que é mais antiga e internacional. E com isso eu peguei a igualdade do esqueleto, da caveira, que é a representação, e quis fazer meio que um protesto em cima disso, porque a mulher não é só um stunt para vender as coisas. O tema que ficou para mim foi mulheres em combates armados. Então, eu peguei uma arma, que é referência concreta dessa realidade, e dela eu fiz flores, formas agradáveis. O tema que eu estou fazendo aqui é instituições das mulheres. São as instituições que defendem as mulheres. Tem que ser dividido igual. Não tem esse negócio de o homem ser mais ou a mulher ser mais. Eu acho que todos têm que ter os mesmos direitos. A gente está trabalhando o tema mulher e economia. A gente tentou buscar essa coisa da agricultura, da economia, que é uma economia muito forte no Brasil, e a gente tentou colocar isso como uma mulher, que a grande maioria das vezes é por homens que lideram as fazendas, enfim. A gente quis colocar essa coisa da mulher liderando a fazenda e fortalecendo a agricultura. E aqui eu estou retratando a mulher e o meio ambiente. A mulher do campo, como trabalhadora, ela sempre teve um cuidado maior. Ela não arrasa com a terra, ela cuida. Minha obra é violência, violência contra a mulher. E a ideia que eu fiz foi fazer como um olho chorando de uma mulher sofrendo. Se imagina então que seja violência doméstica mesmo. E nos seus olhos estão refletidos todas as outras mulheres. Ou também acaba ficando meio difuso, então pode ser as outras pessoas, a humanidade em si. E também, pô, eu sou filho, né? Às vezes minha mãe foi quem apanhou, saca? Ou a minha avó foi quem apanhou. Então, e também eu acredito que, tipo assim, é de uma covardia, de uma certa covardia da gente, não só do cara que está agredindo, mas às vezes da gente que está vendo e não faz nada. A ideia de trazer esse painel aqui é uma senhora já, né? De bastante experiência de vida, e indicando as escolhas que ela fez na vida. E as escolhas que ela fez dentro de um universo masculino. Que é, tipo, pô, andei de skate, joguei bola, né? Sei lá, fiz grafite, coisas que são predominantemente masculinas. Mas que a mulher tem esse direito também de se inserir nesse universo. É mais do que justo a gente dar um apoio e dar uma força para as mulheres nesse sentido aí. Porque não é uma luta só delas, é uma luta de todo mundo. A ideia de aliar os 12 temas de Pequim através da arte urbana é fazer com que ele chegue a um público mais amplo possível. E com uma linguagem, assim, que a gente possa usar várias linguagens para atingir esse objetivo, né? De colocar os 12 temas na cabeça e na reflexão das pessoas. O evento hoje foi super legal, super 10. A galera veio, fechou, todo mundo gostou, todo mundo se divertiu. E o resultado disso são esses painéis maravilhosos, que vão estar rodando Brasília durante um ano. E o resultado disso são esses painéis maravilhosos.